E aí, meus amores, aqui quem fala é a Anima, fazendo pra vocês mais um vídeo aí, dessa vez que eu esqueci em 4A1, da bebê maravilhosa. Eu não lembro o ano certo aquela vez, foi 2016 ou 2015, eu tava tentando lembrar, só que fugiu da mente. Enfim, o cara mandou um salve pro maninho Arthur A que emprestou a conta, beijada aí mano, ou nós, só vai, enfim. Mano, quando eu vi a Cine 4 eu tentei pegar ela, ela veio de evento também. E eu não ganhei, fiquei tipo assim na Bad Zone, entendeu? Não fui na Bad. Eu tava num ano ruim de ganhar a M&M na minha conta, mas infelizmente eu não lembro quando que foi que ela veio. Eu só sei que eu queria muito ela, e torço pro Crossfire trazer ela de volta na ala VIP da DB. Espero que tenha ala VIP da DB também, né? Enfim. Eu não sei se no momento eu quero ela novamente. Eu não sei, porque minha conta já tá cheia de M4. Eu quero uma coisa diferente, entendeu? Eu torço pra voltar a AK antiga da DB. Mano, eu sou apaixonada com aquela AK. E aquela outra AK também que veio em 2015, se eu não me engano. Ah mano, eu não tô lembrando ano de nada. Só aquelas que tem umas caveiras nela, eu acho ela também muito boa. E eu sou apaixonada com skin da DB, gente. Porque tipo assim, eu adoro skins que é bem desenhada. Igual as Natal, são maravilhosas as DB, então nem se faz. Eu não tenho nada assim com skins bem pá, assim, entendeu? Então eu quero muito ganhar alguma coisa da DB também. Quando eu vim, essa nova 9A que vai vim, essa Barret do Alcolt e tem a Granada. E tem uma outra coisa que eu não lembro. Não sei se é a Faca Sombra, eu não lembro, gente. Não lembro qual que é a Faca que vai vim, não. Eu só sei que eu quero muito, mano. Só não quero ganhar a Barret. E para quem não sabe do que eu tô falando, de qual MN de DB que eu tô falando, vai lá no canal do Game Massacre, que ele tá mostrando o review das armas desse ano, que vai vim. E cara, a 9A é muito linda com aqueles, um monte de fantasminhas trevosas subindo, né? A coisa mais fofa do mundo, entendeu? E eu quero muito ela. Eu só não quero ganhar a Barret, porque, gente, sinceramente, eu não gosto, eu não jogo sniper, entendeu? Por mais que a Barret é maravilhosa, eu sei, ela é incrível. Na minha opinião, ela é a melhor sniper. Não, depois que eu conheci a VRF2, né? A Barret perdeu um pouquinho do lugar no meu coração. Mas, assim, eu não quero usar, eu não quero ganhar, porque eu não vou usar. Eu gosto de ganhar coisas que eu uso. E, tipo assim, eu não sonho em ter aquele baú lotado de coisas, sabe, gente? Como eu falei, eu gosto de ganhar coisas que eu uso. Então, tipo assim, se eu tenho baú lotado, eu não vou usar tudo que eu tenho. Mas, sei lá, eu quero muito essa 9Azinha, ou até mesmo a arma branca que vier. E também a Dual Cut, mas que ela seja ruim, ela é muito bonitinha. Só que, infelizmente, ela não sobe aqueles fantasminhas bonitinhos, sabe? Mas, eu quero muito ganhar, mano. Só que eu tô batendo desânimo de roletar, mano. Por quê? Minha conta tá muito ruim. Tá muito ruim pra ganhar MM. Veio essas caixas de cama aí que eu fiquei na esperança de pegar uma esteralog cama e eu não peguei. Eu fiquei, tipo assim, muito chateada. Fiquei assim, mano. Oh, tá difícil. Você roleta, roleta e não ganha. Isso bate mó desânimo, sabe? Tanto que eu tava até meio desanimada de jogar na minha conta, pra mandar real pra vocês. Tô jogando uma real conta do meu namorado. Tipo, eu fico na minha só mesmo pra fazer uma missão do dia. E... Aí o Batista tá dizendo de fazer o... A missão mesmo. Aí eu penso, mano. Se eu não fizer e eu não roletar, aí que eu não vou ganhar mesmo. Então, eu continuo fazendo as missões, os eventos e tentando ganhar. Uma hora sai. Só não espero ficar mais um ano sem ganhar nada igual da última vez, né? Mas, enfim, bate mó desânimo. Eu espero que tenha uma coisa muito da hora, assim, em outubro e que eu ganhe, né? 18, desbloqueio minha conta pra ganhar dinheiro aí, ó. Por favor. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay maravilhosa da C4 linda. Ai, mano. Nossa, que coisa maravilhosa. Se vocês gostaram, clica em gostei. Se inscreva no meu canal. Se inscreva nos canais parceiros que estão na descrição do vídeo. É isso aí. É nóis. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho